Você vai comparecer no quadro que se chama Pergunta da Mamãe. Nani, sua deliciosa, que saudade, tanto tempo que a gente não se encontra, não se vê. O que é que você não quer mesmo mais para a sua vida profissional e o que você não quer mesmo mais para a sua vida pessoal? Consegue, com aquela sua sinceridade, responder? Beijo. Mulher, hein? Nossa, eu falei sobre isso ontem. Jura? Porque eu não quero mais para a minha vida pessoal. Eu não quero mais saber de coligações e compromissos sociais e pessoas que não me levaram a lugar nenhum. E o que eu não quero mais profissionalmente? Entrar em projetos que são roubados. Você sabe que é roubada. Convinte para o programa de TV. Ah, mas eu só tenho feito programa de TV recebendo. Gente, uma fortuna. Uma fortuna. Cachetela, gente. Então eu estou no momento mesmo, eu estou à busca do Titã, sabe? Só quero saber o que pode dar certo. Sabe por quê? Vou dizer por quê de novo, porque eu já sei o que é ficar sem. Então você vai fazer agora, tem que ser a coisa que vale a pena. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma